Hoje, finalmente, vamos fazer aquela bateria do Draconic que eu comentei com vocês no episódio passado e sem enrolação, primeira coisa do episódio a gente vai fazer essa bateria e pra finalizar aí, vamos colocar os solar panels, como comentei também no último vídeo os geradores da energia solar aí, porque como vocês estão vendo, a gente está perdendo mais energia do que a gente está gerando então só um ou dois painéis solares ali só pra equilibrar essa energia e a gente futuramente coloca uma energia parruda aí pra funcionar com o nosso reator aí, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a questão aí do Draconic é que a gente tem que automatizar algumas coisas porque a gente vai utilizar demais, demais mesmo aí. Por exemplo, o Draconic Core. Essa é uma coisa que a gente pode estar automatizando e... Isso aqui a gente utiliza na armadura, utiliza aí nas máquinas do Draconic, né? Então, é sempre bom ter o Draconic Core aí automatizado. Outra coisa, é... Esse Weaver Energy Core também automatiza esses dois e... O Weaver Core aqui também, ele é dessa forma, ele é bem caro aí pra ser feito, tá? Então, com o Draconic Core, o Weaver Core e o Weaver Energy Core os três automatizados a gente pode começar a brincar aí. Agora. Finalmente. Com o Draconic, certo? Pra estar funcionando a bateria, a gente precisa de algumas coisas iniciais aí, tá? Já vou adiantar pra vocês. A gente precisa de Energy Pylon. Só esses dois aqui já tá o suficiente. Energy Core também, só um, tá? Já é o suficiente. E quatro Energy Core Stabilizer. Tá? Esse aqui você precisa fazer quatro. E é bem, bem sossegado aí, se for ver, né? De se fazer. Então, eu vou fazer o crafting de tudo aqui, tá? Dois Energy Pylon, um Energy Core e quatro Stabilizer. E a gente já retorna aí. Então, beleza. Com tudo pronto aí, né? Como eu falei pra vocês. E dois vidros também. Os vidros a gente vai utilizar também. Eu tava refazendo, é... Montando essa sala aqui, na verdade. E eu não terminei ainda, porque eu não achei um design muito bacana. Tentei colocar esses Factory Block aqui, mas não ficou tão bacana assim. O teto eu achei que ficou bem legal. Né? Mas depois eu penso em algum outro bloco pra colocar aqui. Talvez eu coloque todo esse bloco mais clarinho. Mas isso aí a gente vê depois. Como que vai funcionar aí a nossa energia, a nossa bateria do Draconic? Eu separei aqui certinho esses pontos. Eu já vou mostrar pra vocês aí as medidas, tá? Mas, ó. Tá vendo aqui que tem um espaço de três? Então, nesse espaço de três, a gente vai colocar os nossos Stabilizers aqui nessa ponta. E aqui no centro, obviamente, o nosso Energy Core. Tá? Qual que é a medida? A partir do Energy Core que tá no central, você vai contar oito blocos e vai colocar no nono aqui o Stabilizer. Né? Ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono você coloca o Energy Core Stabilizer. Beleza? E dessa forma já tá funcionando. Se a gente dar um Active, a gente tem aí a nossa primeira bateria do Draconic. Que coisa mais fofa, gente! Que já tá funcionando de uma maneira bem fácil e bem rápida, né? Ela fica bem pequenininha, assim, bem bonitinha. E, nesse ponto, ela já cabe 45 milhões de RF. Eu tenho uma tabela aqui, que tá aberta aqui no segundo monitor. A Tier 2 já é muito bom pra gente. A gente já vai ter uma bateria muito maior do que temos hoje com a Tier 2. E a Tier 2 aí, querendo ou não, é bem tranquila de ser feito. A Tier 1 você não precisa de nada aqui no meio. Mas se você der um Tier Up, aqui, e ali você vai ver que ele precisa de Draconium Block. Ele tá falando aqui nessa última linha. Então, eu tô vendo aqui no site também. Ele precisa aí de 6 Draconium Block. Então, se a gente procurar aqui Draconic, Draconium. Então, a gente faz 6 blocos. E com os 6 blocos em mãos, você pode dar um Build Guide. Dar um Active. Ele vai mostrar aqui aonde tem que colocar os blocos. Mas, se você der um Assembler Core, ele vai montar sozinho. Dessa forma. Tá, deixa eu, inclusive, tirar essa lâmpada daqui. Deixa eu colocar ela aqui em cima, que ela dá uma iluminada também. Deixa ela ali. Aqui, se a gente der um Active agora, ela vai ficar um pouquinho maior. Bem mais... Começa a ficar mais bonita, na verdade. E já cabe 273 milhões de RF aqui dentro. Tá, então, eu também... É uma bateria muito boa já, Tier 2. Só 6 Draconium Block. Então, tá sossegado. Deixa eu até ver quantos Draconium Block eu consigo fazer. 31. Beleza. A gente já consegue dar um Tier Up pra Tier 3. A Tier 3, ela vai 26 blocos de Draconium. Se você der um Tier Up e der um Build Guide, Você vai ver que ela precisa de tudo isso de bloco. Né? Então, a gente já tem um pouquinho ali. Se eu vier aqui e dar um Assembler Core, A gente vai montar o restante e sobrou um pouco de Draconium ainda. E então, dessa forma, a nossa bateria, Ela tá... Deixa eu ver aqui. Com incríveis... 1.6 GB de energia. Top, né? Essa bateria aqui vai servir pra gente agora por muito tempo. Tá, então... Eu sei que eu falei isso das outras, Mas as outras eram as baterias iniciais, né? Essa daqui não. Essa aqui você pode ficar sossegado, Que essa aqui vai ser a nossa bateria Indie Game. Ou fazer aquela do Mecanisme também, Que é muito boa. Mas até lá, Vou utilizar essa do Draconic aqui, Que é muito, muito fácil. Agora, Com o Energy Pylon, Você vai ter que colocar ele perto aqui da sua bateria. Nessa distância aqui, Ou um pouquinho mais longe também, Eu gosto de deixar sempre bem pertinho, Que fica mais bonito. Com os dois Energy Pylon aqui, Vocês estão vendo que eles têm essa flechinha, Apontando pra dentro. Né? Se a gente vier e colocar o vidro em cima, Ele vai se transformar nesse Energy Pylon, Com essa bolinha em cima. E clicando nessa bolinha, Você consegue mudar a direção das flechinhas. Tá vendo? A flechinha pra dentro, Significa que vai entrar energia na nossa bateria. E a flechinha pra fora, Significa que vai sair a energia dali. Né? Ou seja, Se aqui, A gente colocar um flux point do azul, Especificamente, Porque o azul é aquele que está saindo do nosso reator. Certo? Então, se eu conectar aqui, Na nossa turbina, Ele tem o flux plug azul. Ou seja, Está mandando a energia da nossa turbina, Para o nosso flux point azul. Né? Ou seja, Está transferindo da turbina, E entrando diretamente aqui, No Energy Pylon, Que está mandando a energia pra dentro da bateria, Como as flechinhas estão falando aqui, Né? Então, Vocês estão vendo aqui, Ele está carregando, A nossa bateria. E o bacana, É que ele até mostra aqui, Na frequência, Que a gente está gerando bateria agora, A gente está gerando aí, 4.000 RF por tic, Ele vai demorar 4 horas e 37 minutos, Para encher essa bateria, Com a geração atual que a gente tem. Ou seja, Uma bateria gigantesca aí. Pode ficar tranquilo. Aqui agora, Vai ser a nossa saída. E a nossa saída, A gente está usando o que? O verde, né? Então, A gente coloca aqui agora, Um flux plug do verde, E tudo que estiver utilizando energia, Ele vai sair do verde. Certo? Igual, Se vocês forem ver, Aqui em cima, Né? Aqui estava o nosso flux plug azul, Que estava entrando na nossa bateria, E aqui o flux plug verde, Que está saindo, A bateria, A energia da bateria. Foi exatamente a mesma coisa, Que a gente fez lá embaixo. Então, Isso aqui, A gente pode aposentar por enquanto. E beleza. A nossa bateria do dracone, Que pelo menos aí, A tier 3, Já está feita. Já mostrando para vocês, Inclusive, A tier 4, Ela cabe 9 giga de energia. Só que ele precisa de 54 draconium bloc, E 26 bloco de redstone. Então, É um pouquinho mais caro aí, Mas, A gente até conseguiria fazer, Mas, Eu vou deixar essa tier 3 aqui, Conforme for passando os episódios aí, A gente vai dando, O upgrade na nossa bateria, Certo? Então, Beleza. Agora, Que a gente não tem mais o problema aí, Com a energia, Tudo mais, A gente, Na verdade, Que a bateria, A energia, A gente tem o problema. Eu vou trabalhar nisso agora, A gente vai trabalhar aí, Com os painéis solares. Como eu falei, É uma forma aí, Bem roubada de energia. A gente consegue gerar muita energia aí, Com pouco. Mas, Eu vou utilizar só para encher essa bateria, Mais para frente, A gente pensa aí, Numa outra geração de energia, Mais bacana, Um pouco mais, Mais difícil aí, De certa forma. Ah tá, Aqui tem que mudar também, Porque toda a nossa bateria, Ela estava ligada por cabos aqui, Né? Aqui, Agora, Eu vou ter que colocar, É, Eu estava tudo passando pelo cabo aqui. Se, Se eu vier aqui, Nesse ponto, E colocar um flux point, Verde, É para resolver o problema. Vamos ver. Nossa, Que é o flux plug. Aqui, O flux point, Do verde. É para ligar o nosso sistema, E as máquinas vão continuar trabalhando aí, Normalmente. Beleza, Tudo, Tudo certinho, Tudo resolvido. A questão dos painéis solares, Que eu estava comentando com vocês, Eu tinha feito ali, O tier 5, Que ele gera 500 de RF, Né? Eu, Já automatizei agora, A geração do painel solar tier 6, Que é aquele que gera, 2 mil RF por tic. Então, Eu vou mandar fazer, 4, Porque 4, Já vai gerar bastante energia, Para a gente. Né? Vocês vão ver aqui, Que ele vai gastar bastante, Bloco de diamante, Vai gastar, Bastante, Blaze. E inclusive, Eu fiz isso em off, Já. Eu coloquei, O mob spawner aqui, De blaze, No mesmo lugar, Do nosso, Spawner de Wither Skeleton, Tá? Inclusive, Eu já coloquei, Para funcionar aqui, Também, A questão do, Wither Builder, Depois eu posso mostrar, Para vocês aí, Certinho. Tá? Mas, Sem enrolação, Vamos lá. A gente vai precisar, A gente vai precisar do que? De painel solar, E um flux plug, Do, Da, 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 Da cor que está entrando aqui, Na nossa bateria, Ou, Ou seja, Né? A gente vai precisar de um flux plug, Do azul. Eu vou explicar para vocês, E bem rapidinho, A questão do painel solar. Como vocês sabem, O próprio nome já diz, Ele, É um painel, Que gera energia aí, A partir do sol. Ou seja, Caso esteja de noite, A gente não vai gerar, Nenhuma, Nenhuma energia, Desses painéis. Então é bem importante, Que a gente sempre esteja atento, Para quando está de noite, Quando está de dia, Para a gente não ficar sem energia, Né? Outra coisa, Cada painel solar, Ele tem, Uma geração de energia, Ele tem, Quanto que ele consegue transferir, Por tique de energia, E a capacidade interna, Do, Painel solar. Tá? Assim que ficar pronto aqui, Eu já mostro para vocês certinho, Mas ele está, Está fazendo o craft aqui para a gente. Olha, Ele está fazendo, Está transformando os vidros ali, Vai demorar um pouquinho, Porque esses painéis aí, São bem, Bem, São bem avançados, Eles vão muito recurso. Mas o que eu já vou explicar para vocês, Também é o seguinte, A gente tem, Os upgrades, Do painel solar. Por exemplo, É, Eficiência aí, De, Um upgrade de eficiência, Um upgrade de transferência, Um upgrade da capacidade, E é isso que a gente vai fazer, Para todos os painéis solares, Inclusive, A gente vai automatizar isso. Tá? Então, Upgrade de transferência, Com certeza não pode faltar, É o mais, Mais roubado aí, E ele é, Dessa forma aqui, Bem tranquilo. Esse, Espelho, Esse mirror, Já está automatizado no nosso sistema, Então, Está tranquilo. E o, E a célula fotovoltaica, Nível 1, Também já está feito, Porque a gente utiliza nos painéis solares, Anteriores. Tá? Então, Bem tranquilo aqui, O pattern aí, De eficiência está feito. O de transferência, Também é bacana de fazer, Para a gente não ficar aí, Com déficit de transferência, O painel, Gerar muito, Mas não conseguir transferir. Então, Vamos fazer o de transferência, E o de capacidade também, Só que ele usa bloco de diamante, Né cara? De diamante eu não estou tão bacana. Ó, Está vendo? Estou com 24 diamantes só. Então, Por enquanto, Vamos deixar aí, O de capacidade, Sem fazer mesmo. Se eu não me engano, A gente consegue colocar, 20, Upgrades de eficiência, Em cada painel solar. Se não me falha a memória. Eu vou fazer 40, Para garantir, Que não vai dar caca, Porque, Se for só 10 em cada, Eu vou fazer 4 painéis solares, Então vai caber 10 em cada um. Se for 20, Eu mando fazer mais 40, Eu coloco 20 em cada daí. Tá. Mas aqui, Vai demorar bastante ainda, Porque ele está fazendo o craft desses vidros. O que a gente pode fazer, Para acelerar um pouco esse processo, É vir aqui, E dar um upgrade nessa máquina, E ela vai começar, Torrar vidro igual doido aqui. E, Acabar a energia também, Porque o nosso cabo, Que está passando energia, É bem ruim. Inclusive, Já vamos agilizando isso lá em cima. Isso aí, rapaziada, Depois de um tempo aí, Esperando, Ficar pronto, Tanto o painel solar, Quanto aí, Os upgrades, Ficou tudo pronto, Certinho. E eu vou colocar aqui em cima mesmo, Um local que vai ficar sempre carregado aqui. Então a gente aperta F3, F3, F3 mais G, Vamos colocar tudo dentro de uma chunk só, Para, Para, Para não dar problema, Então aqui a gente pega uma cobblestone, Vamos colocar ele um pouco acima do chão, Para não dar sombra nunca, Para sempre ficar no máximo aí, A geração dos nossos painéis, Certo? Beleza. Aqui agora é bem simples, Só colocar o painel solar no chão, Vocês vão ver que ele vai começar a gerar, Aqui ele está gerando 2048 de IRF, Ele está com uma eficiência aí de 100%, E ele está começando a armazenar dentro dele, Que ele tem uma capacidade de 32 milhões, Está vendo? Então ele está armazenando dentro do painel solar aí. Se a gente colocar o upgrade aqui do painel solar, Eu acho que é de 20 em 20 mesmo. Ó, ele cabe só 20, Está vendo? Ou então, Ou seja, Isso aqui de 2048, Ele está gerando o dobro, 100% a mais, 4096 RF por tic. Tá? Então isso é bem bacana, Eu vou fazer mais 20 desses upgrades aqui, Mais 40 na verdade, Desses upgrades aqui de eficiência, Porque eu vou colocar 20 em cada. Tá? Agora a gente pega o nosso flux plug, Setado aí no azul, E ele está transferindo, De todos os painéis solares que estão conectados. Está vendo que ele está diminuindo? Você não precisa colocar um flux plug para cada painel solar. Ele estando conectados uns nos outros, Ele vai passar tudo para dentro do nosso flux plug. Tá? E vai mandar lá para baixo, Para a nossa, Nossa bateria. O ruim é que ele passa, Ele está passando só, 16 mil de RF por tic. E ele está gerando 3 mil ali. Ele está perdendo eficiência, Porque está ficando de noite. Então é isso que eu falei. Quando o forno vai ficando de noite, A gente tem que dormir aí, O mais rápido possível, Para não perder tanta energia. Mas vai chegar uma hora aqui, Que a... A bateria dele vai esvaziar, E ele vai mandar tudo, De por vez mesmo, Lá para a nossa bateria. Então, Aqui está gerando 4.096, né? Se a gente fizer 4.096 por 4, A gente vai ter uma geração passiva, De 16.400 RF por tic, A partir de agora. Então, Isso que eu falei para vocês. Conforme mais painéis solares, A gente colocar aqui em cima, Maior vai ser a nossa geração de energia, E mais tempo aí, A gente vai conseguir, Por exemplo, Deixar os nossos mobs spawners ligados, né? Então, agora sim, Definitivamente, O nosso problema de energia está resolvido. Pelo menos, Para o consumo que a gente está tendo por enquanto. Depois, Se ficar um pouco, Começar a ficar complicado, A gente aumenta, Coloca mais painel solar, Mais forte, E aí a gente consegue aí, Sem problema, Estar suprindo a nossa falta de energia. Então, se a gente for ver aqui embaixo, Olha, Já desceu para duas horas aí, Para encher a nossa bateria. Está entrando 8.400 RF agora, No momento. Então, Assim que ficar de noite, Eu já vou dormir, E vocês vão ver, A nossa geração vai aumentar para caramba. Aqui já ficou pronto, Inclusive, Vamos lá. Então, agora sim, Todos os painéis solares, Com, O, Upgrade aí de eficiência, E vamos esperar chegar em 100%, Para ver quanto está gerando de energia, Os nossos painéis aí. Então, Aqui na nossa bateria, Vocês estão vendo que, Tem bastante dessa partícula azul, Saindo, Né, Do, Desse círculo entrando na bateria, Isso é conforme a nossa geração, Conforme maior a geração, Mais partícula azul, Ele sai, Né, E de vez em quando, Também sai alguma da bateria, Entrando aqui, Está vendo? É um risquinho ali, De vez em quando, Que isso é o que a gente está consumindo, Então, A gente está gerando muito mais, Do que está consumindo, Que é só essas pequenas partículas, Que de vez em quando, Entram aqui, Certo? E aqui vocês vão ver, Que a gente está com uma geração passiva, De 20.000 RF, E vai demorar somente uma hora, Para encher essa bateria, Com esse nosso consumo atual, Certo? Agora sim, Posso falar para vocês, Que, A nossa geração, E a nossa bateria, Está com o problema resolvido, Mas, Fechou então rapaziada, Por hoje é isso aí, A gente, Fez aquilo que combinamos, Fizemos a bateria, Fizemos os painéis solares, Agora sim, No próximo episódio, A gente pode de fato, Começar a abusar dessa energia, Colocar vários mobspawners, Para rodar ao mesmo tempo aí, E aquilo que eu comentei, Conforme a bateria for ficando pequena, A gente dá upgrade, Está faltando energia, A gente trabalha mais na turbina, Trabalha mais no painel solar, E aí a gente vai, Vai se desdobrando aí, Conforme der, Beleza? Agradeço a atenção de todo mundo aí, Rapaziada, Conta com o seu like, Caso tenha gostado do vídeo, Caso seja possível, E tenha aprovado o conteúdo, Se inscreva no canal também, Comente aí qualquer dúvida, E a gente conversa no próximo episódio, Lembrando que, Toda tarde estou fazendo live, Lá na Twitch, Estão todos convidados, Caso queiram, Conversar um pouco mais de perto, A gente está jogando New World, O jogo, Lançamento aí, Então, Aguardo vocês lá também, Beleza? Muito obrigado aí pela presença, E a gente se encontra amanhã, No próximo vídeo, Por enquanto é isso, E eu fui, Falou! E a gente se encontra amanhã, 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 Obrigado.